Fala galera, tudo bem com vocês? Sinta-se à vontade para se inscrever no canal, para deixar o like nesse vídeo, porque eu gravo com muito carinho. Você está em mais um Invasão HQ e hoje eu vou falar sobre o The Dirt, Confissões de Motley Crue. Motley Crue, para quem não conhece, é uma banda que o ápice dela foi no final dos anos 80, começo dos anos 90, junto com várias outras bandas do hard rock de extrema importância, Guns N' Roses, Bon Jovi, Poison, entre outras bandas. Motley Crue chega a ser a mais expressiva, a mais famosona entre todas elas, mas é uma banda muito boa, tem um peso legal, com um vocal agudo lá do Vincent, eu acho sensacional essa banda. Não sou um grande conhecedor dela, mas esse filme é muito legal porque trata da história da banda. Se você gostou do filme do Queen, do Bohemian Rhapsody, com certeza você vai gostar desse filme. E está no Netflix, é novinho para você curtir para caramba, porque conta a trajetória dos caras, da forma que eles se conheceram, das presepadas que os caras se metiam, até mesmo os momentos trágicos que passaram pela vida dos caras, e tudo é uma história real. Logicamente que tem uma fantasia ou outra, uma coisinha ou outra, que o diretor deu uma apimentada, mas basicamente tudo aquilo aconteceu mesmo, que o filme inclusive é inspirado em uma biografia que foi escrita pelo próprio Motley Crue, onde mostra ali, inclusive o guitarrista, que tem um problema lá nos ossos, se você pegar vídeos aí de 2015, 2014, que foram as últimas turnês dos caras, você vê que o cara toca de uma forma bem debilitada e tudo. É muito bacana, eu indico demais esse filme autobiográfico, é muito legal, me empolgou bastante, e para quem gosta de rock como eu, eu tenho escola de música, não sei se vocês sabem, eu dou aula de guitarra, eu achei esse filme sensacional, justamente por reconhecer ali muitas das coisas que eles fazem, que eles tocam. E mostrando que uma banda é como se fosse uma família, né? Então tem problemas altos e baixos, é um filme muito bacana, emocionante em alguns momentos, e é fácil, muito fácil de ver. Eu super recomendo The Dirt, Confissões de Motley Crue, eu acho que você deve ver mesmo, que senão você vai perder um filme muito bacana, ok? Já aproveitando o gancho, galera, meu curso aqui embaixo, primeira vez que eu divulgo meu curso, Como Tocar Violão em 30 Dias, linkzinho abaixo, se você quiser conhecer, tá um linkzinho abaixo aí, clica aí para dar uma força. Mas, fique no canal, se inscreva, que essa semana ainda eu vou lançar um vídeo muito legal para todo mundo aí, tá bom? Obrigado, até a próxima, vídeo rápido, indicação mega veloz, e é nóis, valeu, até a próxima.